Tá começando o nosso Balanço Geral Maringal, tamo junto aqui na RIC TV, a TV que a gente vê. Como é que os jovens falam aí, rapaziada? Sexto! Sexta-feira! Sexta-feira, sua linda, chegando a nossa sexta-feira com o Jogo do Brasil, muita gente indo embora pra casa mais cedo, tem gente que já começou a vazar agora do serviço na hora do almoço, só volta quando? Hã? Nem amanhã não volta, só segunda-feira. Ah, mas segunda-feira provavelmente vai ter Jogo do Brasil de novo. Tchiii! Então você acompanha o nosso Balanço Geral Maringá, através da televisão, através da internet, vai se conectando aí. YouTube, RIC TV Maringá, já deixa o joinha pra mim, e através do Facebook da RIC TV Maringá. E a partir de agora é notícia e informação chegando aqui na sua televisão. Vamos falar agora sobre um caso que aconteceu na nossa região, São Jorge do Ivaí. São Jorge do Ivaí é uma cidade pacata, tranquila. Só que um sujeito que vazou da cadeia, foragido da justiça lá de Cianói, estava escondido lá em São Jorge. E o caboclo fez um vídeo dando uma enfrentada em quem for que visse o vídeo. E o vídeo chegou pra polícia. Falei assim, pode vir, tô preparado, com o revólver na mão. A polícia foi lá pra prender ele, e ele não quis ser preso, quis enfrentar a polícia no tiro, quis enfrentar a polícia na bala, e a polícia matou ele lá em São Jorge. Veja a reportagem. Ousado e perigoso. Foi dessa maneira que a polícia descreveu Júnior Nunes do Amaral, de 29 anos. Nesse vídeo, ele aparece se exibindo com uma arma de fogo, dentro de um carro, acompanhado de alguns amigos que também estavam armados. Fugitivo da cadeia de Cianorte, onde foi preso como autor de um roubo, Júnior entrou em confronto com a polícia militar durante a noite desta quinta-feira, em São Jorge do Ivaí. Júnior Nunes do Amaral estava sendo procurado pela justiça. Havia contra ele um mandado de prisão em aberto. Uma equipe da P2, da polícia militar, serviço velado, o encontrou ontem na cidade e tentou realizar uma abordagem para cumprir o mandado judicial. Júnior estava armado, e de acordo com o relatório da polícia, o confronto foi inevitável. Ele atirou contra a equipe, que revidou, e acabou ferindo o rapaz. Mesmo o socorro sendo chamado, ele não resistiu e morreu no local. A polícia segue investigando a possibilidade de Júnior e os comparsas terem participado de outros assaltos na região. Situações cometidas com as mesmas características que Júnior era acostumado a agir estão sendo apuradas. Está aí, esse aqui é o sujeito que quis enfrentar a polícia no tiro na bala durante essa noite lá em São Jorge do Ivaí. Rapaz, pega o vídeo para mim depois, é que eu vou colocar o vídeo no ar. Rapaz gravou um vídeo dentro de um carro, mostrando arma, falando que quem quisesse vir, não sei o quê, não sei o quê. Lá falou um monte de besteira, né? E aí o vídeo chegou para a polícia e a polícia descobriu que ele estava escondido em São Jorge do Ivaí. Policiais de Maringá foram para São Jorge ontem, com apoio da polícia da região, foram prender ele. Falou, não, vamos lá ver, vamos pegar ele, vamos levar ele para a delegacia, apresentar a autoridade policial. A hora que chegou, como ele falou no vídeo, ele falou que podia ir e ele quis enfrentar a polícia no tiro. Vem comigo aqui, que eu vou colocar aqui no ar.